Sei que nada sei. Essa expressão virou uma espécie de bordão que as pessoas usam muitas vezes para se desculpar quando elas não sabem alguma coisa ou quando a questão é muito complexa. E essa expressão é atribuída a Sócrates. Em que contexto Sócrates vai desenvolver esse raciocínio acerca da sua douta ignorância, ou seja, saber que não se sabe? Para isso, nós temos que nos voltar para um texto de Platão chamado A Apologia de Sócrates. O que é a Apologia de Sócrates? É a defesa de Sócrates diante do tribunal de Atenas, porque Sócrates está, que é escrita por Platão, seu discípulo, depois da morte de Sócrates, porque Sócrates está sendo acusado de corromper a juventude e de impiedade. São crimes que podem ser punidos com a pena de morte. E Sócrates vai acabar aceitando essa pena de morte. Mas, em um determinado momento da Apologia, Sócrates diz que ele vai explicar o que ele faz, qual é a sua atividade, qual é a sua ocupação principal. Dizem que Sócrates era um artesão, ele fazia isso para ganhar a vida, mas não é essa a questão. A questão é qual é a sua ocupação fundamental, em outras palavras, a sua opção de vida. Então Sócrates vai explicar para o tribunal. Ele vai dizer o seguinte. Certa vez, para explicar o que ele faz, um amigo seu chamado Querefonte foi até o Oráculo de Delfos. O Oráculo, justamente, ele é consultado no Templo de Apolo em Delfos, um lugar de peregrinação, um centro religioso próximo a Atenas, que está muito ligado, então, a própria... é uma referência sempre para Platão e para Sócrates, então, ligado à filosofia socrática, ao pensamento socrático. Lá que estão inscritas, por exemplo, as famosas inscrições délficas, uma delas é justamente o conhecimento de si, conhece-te a ti mesmo. Lá, né, é uma das inscrições que estão inscritas no Templo de Apolo em Delfos. Mas, então, Querefonte vai lá e interroga o Oráculo, e o Oráculo é justamente aquele que fala em nome do Deus, que tem que ser interpretado, é um dito oracular que tem que ser interpretado, e o Oráculo diz que Sócrates era o mais sábio de todos os homens. Pois bem, Sócrates diz ao tribunal, eu não entendi, não entendi o que o Deus estava me dizendo, ou dizendo ao meu respeito, porque é óbvio que em Atenas, para mim, era óbvio que havia muitas pessoas mais sábias do que eu. Havia médicos, havia arquitetos, havia juízes, havia poetas e assim por diante. Como é que eu poderia ser o mais sábio de todos os homens? Então, eu me pus a investigar, diz Sócrates, eu me pus a interrogar a todos, para que eu pudesse, de algum modo, ou compreender esse dito do Oráculo, ou refutá-lo e dizer, bem, eu sei que não é lícito ao Deus estar mentindo, o Deus não mente de modo algum, porém, eu sei que isso também não é verdadeiro. Então, eu vou pedir explicações. E justamente o Oráculo é, o dito do Oráculo é uma fala enigmática, que muitas vezes a pessoa que diz respeito à vida de alguém, mas que demanda, todo enigma demanda uma interpretação, que muitas vezes a pessoa vai interpretar ao longo da sua vida. Então, Sócrates vai fazer um processo de investigação para interpretar o sentido desse Oráculo. Sócrates é o mais sábio de todos os homens. E qual é o recurso que ele vai usar? Ele vai passar a interrogar a todos os que ele considerava mais sábios do que ele. Ou seja, ele vai interrogar o juiz sobre a justiça, vai interrogar o médico sobre a saúde, o poeta sobre a poesia e assim por diante. E Sócrates vai dizer o seguinte, na medida em que eu os interrogava, eles davam uma definição da coisa. Por exemplo, o juiz dava uma definição da justiça, ou o político dá do que seria a arte de bem governar com justiça. Mas, quando eu pedi explicações sobre essa definição, eles não sabiam mais responder. Então, eu comecei a notar o seguinte, que ao meu pedido de explicação, à minha interrogação, eles eram incapazes de responder. E, assim, eu percebi que eles eram detentores de um saber, eles se diziam detentores de um saber, mas, na verdade, não sabiam. Então, progressivamente, quando eu os refutava e os interrogava, é lógico que isso causou uma reação de ódio contra mim. Mas, por outro lado, o que eu fui compreendendo é que eles diziam saber, mas, na verdade, não sabia. Da minha parte, de Sócrates, é muito provável que nenhum de nós saiba a grande coisa. Nada do que é bom e do que é belo, de Sócrates. Essa é uma expressão grega tradicional, o belo e o bom. Eu não sei também isso. Mas, algo mais sábio do que essas pessoas eu sou. Por quê? Porque eles não sabem, mas eles não sabem que não sabem. Eles ignoram, mas pensam que sabem. Eu, ao contrário, não sei. Mas eu sei que eu não sei. E, nesse sentido, eu sou mais sábio do que eles. Por quê? Porque agora eu entendo o oráculo do Deus. De fato, eu tenho uma sabedoria maior. Mas não porque eu sei. Mas, sim, porque eu não sei. E eu sei que eu não sei. E, portanto, eu me coloco numa postura de interrogação, de investigação, de pesquisa, de busca da verdade. Porque isso que é o filósofo. O filósofo é aquele que busca o saber e não aquele que detém o saber. E, portanto, daí nós retiramos uma lição fundamental acerca da prática da filosofia. O que é a prática da filosofia para Sócrates? E isso vai prevalecer para Platão e ao longo de toda a história da filosofia. Ela é interrogação. Ela é investigação constante. Ela é o exercício de uma douta ignorância. Ou seja, saber que eu não sei. E, quando eu me coloco numa posição que eu não detenho o saber, mas estou buscando o saber, eu vou constantemente estar obtendo um conhecimento. E, a cada conhecimento que eu obtenho, como a minha razão é uma força contínua de investigação, uma nova ignorância vai se abrir para mim. E essa nova ignorância vai ser, justamente, ocasião para que eu possa buscar novamente e assim continuamente. Só que, nesse processo, o que é que acontece? Acontece também um outro aspecto do saber oracular de Apolo. Que é em que, nesse aspecto, nesse exercício de investigação contínuo, eu conheço o mundo e também me conheço a mim mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Então, a filosofia é investigação, amor pelo saber, contínua interrogação e conhecimento de si. Muito bem. É, justamente, esse o quadro da sabedoria socrática. E é esse o sentido do sei que nada sei. Na verdade, para sermos filósofos, nós temos que nos situar, essencialmente, no fundo da nossa ignorância e reconhecermos que a nossa verdade é sempre sinfônica, que ninguém detém o saber total de nada. Nesse sentido, sei que nada sei, mas procurarei conhecer-me a mim mesmo. Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se. E aí E aí E aí E aí Tchau.